Bom jogador, Ranielli. Única notícia boa do Corinthians Jones. Matheus Araújo bateu pro gol! Pra fora! Várias divididas nesse jogo também. Jogo de muito contato e segue a bola rolando. Maicon abre o jogo na esquerda com o Romero. Cruzou com a canhota. Pedro Gaú! Acabou errando na finalização. Mas é uma primeira conexão. Romero e Pedro Gaú. Vai pra cobrança Danilo Barcelos. No segundo poste, bem aberto. Primeira conexão Romero e Pedro Gaú. Quem juntou separa a dupla esta forma. Inverte o lado da jogada. Que batida bonita demais. Fagner, bom domínio. Tentou passe. Pedro Gaú. Girou. Tá na cara do gol! A batida! Pô, velho. Essa bola, caralho. É foda, né? Todo mundo não tá nem aí, mas... Porra, moleque. A jogada foi bonita. O giro foi bonito, pô. Pra fora! Vai pra bola lá. Vai Romero! Muito perigosa essa cor. Então, que a finalização foi uma merda. Passe com o Gênison, condição é boa. Ele cruza, arrasante. Hugo tira. Voltou com o Gênison pro gol! E pega na rede pelo lado de fora, mas já está parado o jogo. Depois, né? Você fala, você tá de brincadeira, seu Bandeira. Mas segue o jogo aí. Vem o Corinthians. Matheus Araújo. Tento passe e conseguiu. Gustavo Silva. Rolou pra trás. Matheus Araújo bateu. Vem por dentro na jogada. Tentou passe com o Gênison. Zaga do Corinthians tira. William Leco com liberdade. Ajeita o corpo. Cruzou pra área. Desvio. Gol! Olha o Gênison aí, ó. E, pô, a galera ficou puta com o passe. Esse lance é surreal. Porque, pô, cara, só o Gênison acreditou no lance, né, velho? O Gênison... E, pô, o Gênison... E, pô, o Gênison... E, pô, o Gênison... Todo mundo ficou parado. Para o fundo da rede! Aí você vê a troca de passes, o Giovanni cavou, o Romulo finaliza com a pontinha da junteira, tira do Cássio. Ele bate na passada, né? E o Gennison que não fazia gol há um ano, né? Dá um passe arrasante com o William Leco, o Romulo passou nas costas da marcação, cruzou por baixo! GOOOOOOOL! E o filhão deve estar assim, papai, você é demais! Head-trick de Gennison, anel Kimi Karena! Vai para a cobrança com a canhota, foi direto! E a bola pega na rede, pelo lado de fora... Acho que o Corinthians caixando, acho que ele não... Tem que for esse cara? Quem que estorçava lá na trave? Pra cima e fora... Foi dirigente... Wesley? Esse mulher que é bom! E o Roberto chamou a galera, vem! GOOOOOOOL! 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 E a bola parada! Já autorizou a arbitragem, Matias Rojas! Vem o levantamento! Com o desvio! Vai para fora e é escanteio! Torcedor do Corinthians... Já iniciando o período da tarde, olha o levantamento para a área! O que é isso? Olha o goleirão! O Jordi agora encaixa! Se atrapalhou... O Jordi? Tempo errado da bola, né, Pablo Santos? É... É... Wesley! Tenta a inversão na bola longa demais! Romero subiu de cabeça dividindo com o Heverson! Fausto Vera ajeitou! Bateu para o gol com desvio! É escanteio! Cara, eu vou te falar... Tipo assim, tem um problema muito grande de confiança aí do Corinthians, né? Deixa eu botar aqui primeiro aqui, porque a Globo colocou dois melhores momentos... Um do jogo e um dos pênaltis, né? Todo...